Boa tarde pessoal que vai assistir o vídeo aí. Pessoal inscritos aí do Criatório Barros. Eu sou o Kennedy. A gente tá fazendo a gravação aí Miguel, o flamenguista. Esse daqui é o Catatau. Esse daqui é um polaco jaburu. Genética do nosso amigo aí Rafael, do Criatório da Isa. Ele, do Criatório dele em Minas Gerais. E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês. O galo jaburu existe sim. Um pouco difícil de a gente encontrar aí nos vídeos do YouTube. Muito difícil de encontrar quem fala aí a respeito da espécie, da raça. Mas o galo jaburu existe sim. Inclusive, esse daqui eu consegui, eu costumo dizer que foi o Papai do Céu que mandou pra mim. Esse galo ia pro nosso amigo Luiz Benetton. E aí foi pro Juvenal. Do Juvenal foi pro Edmar. E graças a Deus parou aqui no Criatório Barros aqui. Já tem uns filhos dele, né. Tem uns pescoços com pena e outros pescoços pelados, filho dele. É um galo aí, não é muito alto. É um galo aí de 99 centímetros. Pesando 5 quilos. Eu já... Tem até um vídeo aí no canal do eu pesando ele. Vocês podem assistir. É um galo muito barbeludo, muito fogoso. Gosta aqui a barbela dele aqui. Ele é um pouco medroso, hein. Olha também a barbela desse galo. Olha que linda. Crista bola. E é isso daí. Quem tiver interesse em saber mais dessa raça aí do jaburu, pode me chamar aí no... Pode me chamar no canal aí. Eu passo no meu WhatsApp. E aí nós vamos conversar. Vamos conversar com... Eu faço o contato do amigo Rafael. Que é o... Praticamente é o maior entendedor aí. A pessoa pode dar uma explicação melhor a respeito do galo jaburu. Né. E o galo jaburu é esse aí. É um galo não muito alto. Porém, muito carcaçudo. Né. Esse daqui é porque tá na muda. O rabo dele é maior. Só porque tá na muda, coitado. Vai tá caindo muito a pena. Né. Mas é um galo muito bom. Muito fogoso. É um galo aí que eu gosto muito dele. É um galo que... Que eu vou tá raciando aí esse ano. Né. E eu quero agradecer a todos vocês aí. Que os abençoa a todos vocês. Vocês tenham uma ótima tarde aí. Na graça de Deus. Obrigado. Obrigado.